Música 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 Passando aqui pela ponte de JK Jacele do Pichete Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou feliz por estar num local desse aqui, que é uma cidade projetada há muitos anos atrás. O cheque mandou uma comitiva de mais de 500 homens para cá, andando a pé na mata atrás de um local plano para se fazer a cidade do Brasil. É um distrito de Brasil. Olha aí, coisa linda aqui. E tudo isso aqui é um lago, né? Eu pensei que era um rio, não é um lago. Coisa linda. Tem gente mais um feito aí de Roger Sombradão, mostrando para vocês algumas partes de Brasília. Um abraço. Valeu. Vou imaginar que isso aqui é tudo. É um lago, meu. Lá, vocês chamam aqui de lago, né? Lá a gente chama de lagoa. Lagoa, velho. Lagoa, velho. Lagoa, velho. Lagoa, velho. Lagoa, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. ali, ó, ali outro, ó, grama, grama natural, né, aqui tem muitas árvores, né, muitas árvores naturais, antigonas, muito bonito em Brasília, vejam essas árvores bonitas, lindas, espetaculares, Brasil, Distrito Federal, pra quem gosta de jogar futebol aqui em Brasília, a terra é plana, cara, muito plana, né, as terras aqui são muito planas, ou seja, pra se fazer um campo de futebol, é bem facinho, e a grama, ó, nasce aí naturalmente, tá aí, ó, vendo a grama aí? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje é 29 de março de 2023 Estamos indo para mais um dia de reuniões Mais um dia de Convenção Encontro com vereadores, prefeitos Todo o Brasil Termina amanhã, quinta-feira Cansativo, gente, é cansativo Mas é muito bom Experiência muito diferente Olha aí Como é bonita Os pátios, né As árvores aqui de Brasília Tudo bem, cuidado Vamos lá no avião Vamos dar um peitinho ali Que é óbvio Óbvio E aí E aí E aí Depois Tá vendo como aqui tudo é bonito Porque a área é nobre também, né Tem que ver isso, né Tem que ter cuidado E aí E aí E aí E aí E aí Ok pessoal, vamos fechar o vídeo Depois a gente Depois a gente faz mais Bom dia a todos E todos com Jesus Galera, vamos fechar o vídeo Galera, nós temos essa área aqui A área das embaixadas, né Por exemplo Por exemplo Itália Alemânia Aqui é o quê? Alemânia Passa pela embaixada Do mundo Da marca Né Aqui Aqui ó São todas as embaixadas Do mundo todo Aí aqui é o seguinte Por exemplo Eu tava até conversando Com o motorista aqui Ó O sucesso Aqui 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 A área das embaixadas E aqui Quem manda é eles Por exemplo Se acontecer algo Com o cara da embaixada Da Itália Da Alemanha Acontecer alguma coisa Com ele aqui Se ele fizer Cometer algum crime Se ele correr E conseguir chegar a tempo E entrar na embaixada Pronto Lá a embaixada Protege eles Lá é da lei deles Então O invocado é isso Né Então Essa área das embaixadas Aqui Em Brasília E a área dos Estados Unidos Por exemplo A embaixada Lá A lei é deles Lá dentro Lá é deles Tá Com ele Aí Mas Paraguai E Espanha As três embaixadas Pra esse lado aí Isso aqui é tipo Se fosse uma área nobre Né Daqui Aqui A área nobre A área De um lado aqui Esse lado Lago Aqui as pessoas Vêm aí Se vestir Brincar Com medo É uma parada Uma coisa por aí Aqui é o local do lado Que pode ser Pode entrar Assim Ficar mais próximo Dele Porque o lado Não pode tomar banho Não pode ter navegação Aqui pode É a área permitida Não pode ter navegação Que bom é que em Brasília As terras são muito planas Muito planas Muito lindas Muito lindas Aqui também tem muito campo de futebol Muito mais do que lá do Ceará Nessa área aqui em Brasília Tem muito campo de futebol Mesmo porque O terreno ajuda Né Por ser plano Ajuda Muito E o importante Campo gramado Grama natural Né A gente encontra muito Grama sintética Né Coisa linda Aqui em Brasília Tem um parque ecológico Aqui Tem um parque ecológico 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 rapaz encontrei ó cara, um cara pedindo ajuda aqui em Brasília, aqui mal a gente vê isso aqui ó, um cara pedindo ajuda no sinal, lá em Fortaleza é demais é demais, é demais todo sinal você encontra muitos, mas é muitos muitos, muitos, aqui eu encontrei muito pouco aqui, aqui também tem aí aqui é porque é bairro nobre, ah porque aqui é bairro nobre aí a polícia não deixa, aí a polícia não deixa aí o cara que é motoreja de Uber aqui, eles sabem que roda toda a Brasília ele sabe porque aqui é mais a área nobre, a polícia não deixa ficar muito aqui ia ser baixado é coisa linda coisa linda que eu fico admirado, é a terra plana e aí, esses corrinhos aí que as formigas fazem todos esses corrinhos aí são formigas quer dizer, Brasília é infestado, é infestado que é formiga é infestado que é formiga formiga é demais, demais saída da zona sul, Guará, asa sul e central, asa norte asa nortei é infestado que é um o pumo de um o pumo de um E aqui o importante é vocês verem aqui os caras trabalhando direto da limpeza, os caras direto, direto trabalhando, você vê os caras trabalhando, até os carrinhos, quando vai com os carrinhos é assim, direto, direto, direto os caras, limpeza total. Então, vamos lá. As avenidas aqui, elas são largas, porque elas são projetando, se acontecer algum ataque, se precisar pousar um avião para emergência, um avião pousa aqui. Ah, legal, essa eu não sabia. Por isso que elas são largas, elas tem carro do carro, tem aí para tirar os postes, tirar essas prendas aí, eles conseguem tirar em aqui. Entendeu? Brasília, ela é planejada para isso também. Legal. Se precisar pousar um avião, ela pousa em qualquer lugar dentro de Brasília. Pronto, legal, legal. É que você é uma cidade do Distrito Federal, é uma cidade que tem muitos políticos, todos os políticos do Brasil vêm para cá, inclusive o Presidente da República, né? Se acontecer realmente algum atentado, não tem método suficiente para a segurança chegar o mais rápido possível, né? Legal, legal, é o nosso amigo. Porque a gente que mora no Ceará, no Ceará tem muitas serras, tem muitos montes, muita serra é uma área acidentada, né? Então você vê muitos buracos, muita serra, e aqui em Brasília, cara, dificilmente você vê. É plano, é por isso que é chamado de... Brasília é planalto de quê, mas é uma palavrinha que se chama aqui. Cidades planalto, coisa assim parecida. Vai lá, onde tem os prédios, ali é o centro da cidade mesmo? Não, não tem... Não tem... Não tem... Não tem nada... 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 Ali é Vicente Pires. É uma cidade? É Vicente Pires. Ah, tá... É uma cidade satélite próximo do Brasil. Cidades satélites próximo do Brasil. Ah, isso que tem algumas letras. Essaou a aí... Não tem algo然. Não tem nada... Não tem nada... Por isso que você Если alraçar uma! Ah, então eu sei... Não tem nada... Cadigwayas... É grande, você dá noção Hoje eu já rodei, saí do celular de casa até agora, 74 quilômetros 74 quilômetros, e o pessoal trabalhar que horas? O pessoal trabalhar hoje que horas? Sair de casa era 7 horas, até agora Só que você tem um pouco de vergonha Sim É engraçado que aqui em Brasília o trânsito aqui é cheio de estúdio Passagem por cima e tal, muito interessante o trânsito aqui de Brasília Muito Aí fora da vez é teio, mais cego, mais é menos, é bom O fluxo de carro aqui é muito alto É pequeno que tá num horário de pico, sabe? Sim Mas horário de pico isso aqui não tem que parar É Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Se liga esse bicho Os caras vão baixar tua Tu sabe que baixa a nota, né? Não, mas já tá 30% da baixa Castrago esse G pra trás Fiquei 3 semanas sem cabar Mas aí tu tem Que quando tu pegar uma corrida particular Tu liga o aplicativo Que quanto mais chamadas você não atender Mais eles O Uber te rebaixa lá Tua nota E as vezes o cara Vem lá, tem pessoas que vão pegar o Uber Aí ele olha lá a nota do cara Não, mas minha nota é 5 estrelas É mesmo? Tudo isso aí, não dá E eu não consegui chegar 5 estrelas No máximo 4 até chegar perto É por isso que eu não importo com o autonomia Eita Brasília, que lugar lindo Lindo, 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 lindo É as vezes Onde nós estávamos naquela avenida lá distante parece com essa aqui Então eu vou me entrar agora, por isso que eu fiquei assim aliado, mas nós já tem zero Olha o hotel Pronto, chegamos aqui no hotelzinho onde eu estou, aspectado